Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é mais um episódio do Sugestão do Dia. Neste vídeo quero vos falar da minha coleção de pentes. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu tenho uma coleção enorme de pentes. Tenho um para a segunda, um para a terça, um para a quarta, outro para a quinta, outro para a sexta, outro para o sábado e outro para o domingo e depois temos aqui os de substituição. Os pentes é uma ferramenta de trabalho super essencial e alguns têm um preço um bocado elevado. Mas hoje trago-vos uma solução. Por exemplo, existe uma marca que rima com Inspire que produz os seus próprios pentes e não só com a sua própria patente, mas nós que estamos deste lado muitas das vezes não queremos gastar esse mesmo valor. E neste vídeo é como se tu fosses ao supermercado comprar uma garrafa d'água e eu ir à nascente buscar essa mesma água. Apresento-vos o Bewee Pro Comp. Eu não sei se estou a falar e a dizer o nome do pente de forma correta, mas é o que é, é a forma como eu sei dizer este nome. Este pente é usado e é fabricado pela essa mesma marca que eu falei que rima com Inspire e não só. Existem muitas marcas por todo o mundo que usam este pente, mas que praticam um preço muito, mas muito superior ao preço que eu paguei pelo mesmo pente e que tem uma qualidade incrível. Eu comprei este pente no AliExpress e vou-vos deixar o link afixado. Vocês podem comprar o pente todo em branco ou o pente todo em azul e ele simplesmente não tem a marca estampada aqui em cima e ele trazia o nome da marca aqui que era Bewee, eu não sei mais uma vez se estou a dizer corretamente, mas só trazia aqui o nome da marca estampada. Já saiu, por isso é um pente completamente branco, mas que é muito, muito, muito bom. E o que é ainda melhor é o preço que eu paguei por este pente. Nas outras marcas que eu estou a falar, o preço roando entre os 15 euros, 16 euros, 17 euros, dependendo da conversão da moeda e eu paguei por este magnífico pente e é um dos pentes que eu uso praticamente todos os dias, eu paguei 1,80€ e tal cêntimos. Não te consigo dizer ao certo porque eles variam muito os preços, mas paguei por este pente, vamos dizer, 1,80€. Parece irresistível, não? Deixo-vos o link afixado, façam a vossa compra que eu sei que vocês vão ficar bem servidos. Este é a sugestão do dia. Número 2, espero que vocês tenham gostado e antes de me ir embora, quero-vos dizer uma coisa. Mais de 60% das pessoas que veem o meu canal não são subscritos. Se não és subscrito, subscreve-vos ao canal e isso vai me ajudar bastante, vai-me motivar mais, vai-me inspirar mais para eu fazer mais vídeos para vocês e já sabes, até ao próximo vídeo.